Olá pessoal, o canal Melitoral é top, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia das crianças, né? Feriadão prolongado aí, estamos aqui na cidade de Praia Grande e ontem estava maior sol, como a gente falou, né? Ontem e ontem e a previsão do tempo era o tempo mudar. Infelizmente, o que foi previsto mudou aí, a gente está vendo, veio um forte vento, começou a cair a chuva, choveu muito forte agora, agora está garoando e feriado aí com chuva, já era previsto. A praia ontem tinha muitas pessoas, aí como é que está? O mesmo local que eu estava ontem, e ontem e ontem? Olha, ninguém na praia, né? Por causa da chuva deu muito raio, então ninguém na praia aqui, ó, tinha até um pessoal embaixo do coqueiro com rede lá, tomando água de coco, né? Pessoal tomando banho de sol, mas a chuva reapareceu de novo e o que que acontece? Ninguém na praia, ó, completamente vazia. Lá na frente tem uma galera lá jogando futebol lá, né? Futebol mesmo com chuva não tem tempo ruim, só não pode ser com raio e trovão, né? Então, a gente pode ver que o tempo ficou nublado, ó, vamos olhar aí, ó, tudo nuvem de chuva. Lá pra alto mar, a gente vê que está um pouco limpo, ó lá, barco de pescador ali, ó, está pescando ali, né? O pessoal aí que fica pescando. Então, está assim o tempo, galera, aí. Olha o quero, quero aí, ó. Esse aí, quando está na área aí, ó, é chuva. Assim diz a lenda, né? E mesmo está chegando uma galera ali, ó, pra pegar a praia aí, aproveitar, né? Criançada aí, ó, que não tomar um banho de mar, aproveitar, né? Dia das crianças, feriado prolongado, é isso aí mesmo. Então, nós passamos aqui, estamos no mesmo lugar na praia da Mirim, mostrando pra vocês aí como é que está o tempo na praia grande, né? Na Baixada Santista, chuvoso, né? E vamos esperar que melhore. Ou que não chove, pelo menos, pra poder aproveitar, né, esse feriadão prologado aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like, faça seu comentário, né? Se você já esteve aqui na Praia Grande ou na Baixada Santista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber conteúdos novos aí. Curte aí, compartilha. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Vamos finalizando aqui. Não há imagem muito legal, mas feriado prolongado na praia. Tem muitas coisas pra fazer, né? Em casa, no apartamento, no shopping. Tem várias lanchonetes aí, quiosques na praia pra você aproveitar. Então, não é tão ruim, tá bom? Bom dia das crianças aí. Hoje também é comemorado o dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. E vamos finalizando aqui. Meu litoral é top! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto